Muitas empresas aqui do interior de São Paulo estão contratando mão de obra estrangeira para reforçar a linha de produção. Eles chegam de vários países como Senegal, Congo e Haiti em busca de uma vida melhor. Ronique é haitiano, deixou o país para tentar uma vida melhor e morou por três anos na República Dominicana. Também sem boas chances de trabalho, veio para o Brasil no fim de abril. Um mês depois, conseguiu emprego em uma empresa de pintura. Aqui ganha, ou seja, ganha mais, melhor, porque o dinheiro aqui vale mais que o peso. E por isso, todos nós haitianos saem, vêm para cá, para buscar trabalho. Assim como ele, mais de 700 imigrantes foram contratados para trabalhar no interior de São Paulo nos últimos dois anos, por meio da pastoral Missão Paz. A entidade católica ajuda imigrantes como Ronique a conseguirem um emprego. Até julho deste ano, mais de 2.600 estrangeiros foram abrigados. 70% deles são haitianos e os outros de países como Congo, Honduras e Senegal. Empresas interessadas em contratar a mão de obra vão até a pastoral e mostram as vagas em aberto. Jefferson pesquisou sobre o trabalho dos haitianos e se interessou. Eles são bons, eles são rápidos, eles aprendem muito rápido, são dedicados, cumpridores de horário, são disciplinados. Então, uma diferença muito grande da força de trabalho brasileira hoje. Ronique gostou do que encontrou no Brasil e em pouco tempo já está aprendendo até mesmo a falar o português. Eu aprendi através do patrão, da dona, dos trabalhadores, porque falam devagar para que entendam bem. Ele recebe 2.200 reais por mês, cesta básica, tem seguro de vida e mora em um alojamento da empresa. Com a oportunidade que ganhou, pense em trazer no futuro a mulher e os três filhos que ficaram no Haiti. Se trazem na família, depois. No nosso segmento de trabalho, a rotatividade é muito grande. Você tem obra às vezes, às vezes não tem. Se eu tiver uma nova obra, que eu precisar de uma força de trabalho grande, eu sem dúvida vou buscar mais haitianos para trabalhar conosco. Os estrangeiros chegaram em Jundiaí e aqui em Campinas também tem estrangeiro. Um colombiano com moral no time do Guarani. O atacante colombiano, Obregon, ganhou a confiança do técnico Evaristo Pisa e deve ser titular na partida contra o Macaé no próximo sábado. Boa noite pra você, Salomão. Boa noite a todos. Penso assim também. Quando não dá na técnica, quando não se tem qualidade técnica, habilidade, tem que ir na raça. E esse colombiano pode sim colocar no time do Guarani, injetar no elenco do Guarani a raça que o time do Guarani não vem mostrando até agora. Não é um time vagabundo, é um time que trabalha, mas a bola não está entrando. E o Silas, mal comparando, está acontecendo mais ou menos aquilo que aconteceu com o Fred na seleção brasileira. O Felipão insistiu, insistiu, não conseguiu nada, morreu abraçado com o Fred. E o Evaristo Pisa também poderá morrer abraçado com o Silas. Mas de qualquer forma, ele vai fazer modificações no time que deixou Campinas hoje pela manhã em direção ao Rio de Janeiro. A reportagem de Adriana Almeida. O Guarani seguiu na manhã desta quinta, mais uma vez, rumo ao estado do Rio de Janeiro. Desta vez, a equipe não fica na capital. Anda mais 180 quilômetros até Macaé, palco da próxima partida contra o time da casa. Diferentemente do último jogo, quando enfrentou o Madureira, num gramado quase impraticável, o Bugri vai ter melhores condições para tentar criar e finalizar em gol. Agora, a partida com o Macaé, eu acho que falam que o gramado é melhor e isso a nós nos vai sentir muito melhor. Vai ser que podamos fazer um bom trabalho com a bola e esperamos conseguir um resultado positivo. O colombiano Obregon fez a estreia com a camisa do Bugri nos minutos finais da partida. A expectativa da semana era de que o atacante ganhasse uma chance entre os titulares. Mas ele deve mesmo ficar como opção no banco de reservas. Quem entrar em campo vai tentar não escrever outra triste estatística ao Viverde. Se o time não balançar as redes do Macaé, vai ter a pior média de gols marcados em todas as competições que o clube participou neste século. Atualmente, a equipe tem 0,6 gols feitos por jogo, mesmo o número da campanha que rebaixou o Bugri no Paulistão de 2009. Sem Obregon, mas com muito trabalho e otimismo, o ônibus segue para o Rio, acreditando em sete jogos cheios de gols e uma heróica classificação. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band. Amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Salomão. Boa noite para você. Obrigado, viu, Batista? E olha, uma última informação. Cristiana Costa, mãe do menino Iago, morto depois de ser torturado pelo pai em Vinhedo, já está na delegacia da cidade. De lá, vai seguir para o Instituto Médico Legal, onde passa por um exame de corpo de delito. Em seguida, será transferida para uma cadeia da região. Na chegada, ela agradeceu a prisão do Tiago e afirmou que o caso vai ser esclarecido. E essas foram as notícias de hoje aqui no Band Cidade. Lembrando que você pode rever as reportagens desta edição no site da Band. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto